Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Melcast. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Tenho uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para você curtir, me seguir, compartilhar, para que mais pessoas possam aprender, ter uma vida mais saudável. Enfim, é muito importante ter a sua participação, suas sugestões aqui também. Bem, essa pessoa que eu vou entrevistar, bater um papo muito gostoso hoje, ela é médica. O nome dela é a doutora Jaqueline Ney. Hoje ela mora na Noruega, mas ela vai contar um pouco da história dela. Ela é médica intensivista, nutróloga e trabalha com a maior cirurgiã plástica do Brasil, que é a doutora Fabiana Valera. Bem-vinda, doutora Jaqueline Ney! Obrigada, minha querida. Que alegria, que grande satisfação estar aqui dividindo essa mesa com você. Que honra ser sua convidada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Com certeza vai ser um papo muito construtivo. Eu não podia perder essa oportunidade, que ela está no Brasil. Eu digo, ela estava gravando os podcasts dela. Inclusive, eu estou no AGR Podcast Studio. Manda um abraço para toda essa equipe maravilhosa. Está gravando a gente com muito carinho. Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu quero saber logo quem é a Jaqueline. Conta para a gente quem é a Jaqueline Ney. Onde ela nasceu. Conta um pouquinho da sua história. Ai, é tão difícil a gente contar a nossa história sem se emocionar, né, Cris? Mas eu te prometi que eu só ia me emocionar no final. É, no final. Estou aguardando uma surpresa para o final. Eu vim de uma cidade chamada São João da Barra. Que fica no interior do estado do Rio, no norte fluminense, em 20 mil habitantes. Lá eu fiz a minha formação fundamental. Fiz o meu ensino médio na escola, a antiga Escola Técnica Federal de Campos. Me formei em Química e lá já nasceu o sonho de estudar na capital. Em algum momento, né, vir para a capital estudar. E pensei qual curso fazer. Inicialmente, não pensava em medicina, Cris. Não pensava? Não pensava. Eu pensei que ela já, desde pequenininha, você é médica, você é médica. Não, não. Não mesmo. Eu pensava em fazer alguma coisa na área da saúde. De repente, odontologia, alguma coisa assim. Porque eu acho que, no fundo, eu vou abrir meu coração. Porque a gente sempre abre o coração com a Mel, né? Eu acho que eu pensava que era uma coisa tão distante da minha realidade que aquilo nem passava pela minha cabeça. Queria alguma coisa mais dentro da minha realidade. e pensei em fazer biologia, odontologia, porque eu já gostava das ciências. Eu queria ser cientista. Eu queria fazer alguma coisa na área das ciências. E vim para o Rio, em 99, fazer nutrição. Passei no vestibular da universidade. Depois da escola técnica, eu passei no vestibular da Universidade Federal do Estado do Rio e vim cursar nutrição. Um sonho, né, para a menina de interior. Vim para o Rio, fazer uma universidade. E só foi possível, porque nessa mesma época, eu conheci meu grande amor, meu marido. Que a gente vai fazer esse ano, 25 anos de casado. Que lindo! Parabéns! Como é o nome dele? Wilson. Wilson Ney. Eu sou Jaqueline Ney, porque sou a esposa do Wilson Ney. Deus te abençoe. Parabéns pelo bom gosto. Ela é linda mesmo, viu? Eu acho que ela é bonita assim, porque você está cuidando bem dela, viu? Parabéns! E aí, nós planejamos todo... Ele veio fazer mestrado aqui no Rio. Ele tinha feito universidade lá na ONF, no Norte Fluminense. E veio fazer mestrado aqui, na mesma universidade que eu vim fazer a nutrição. E nós planejamos casamento e... Vocês se conheceram na faculdade? Não, nos conhecemos lá no interior. Sim. E aí, planejamos o casamento. Viemos para a cidade grande ainda como bolsistas. Bolsistas, ele bolsista de mestrado e com muito apoio da família, nos casamos para que a gente viesse para cá já com a união formalizada. E eu fiz a minha faculdade toda já casada, fiz os cinco anos e a gente combinou que só teria filho quando eu me formasse. E eu me apaixonei. Mas não foi assim, né? Nessa primeira faculdade foi. Apaixonei pela nutrição, essa ciência linda, né, Cris? Que a gente usa tanto, né, hoje, usamos nutrição o tempo todo, né, na nossa vida. Precisa, né? Para que a gente tenha mais saúde. É importantíssimo saber. Falar em nutrição, tem algum alimento que... Quais são os três alimentos mais importantes na nutrição? O que você sugere? Não, não pode faltar na sua casa. E os três piores alimentos que alguém pode consumir? Tem essa? Hoje em dia, a gente trabalha com uma relativização desse conceito, porque hoje em dia a gente não fala muito mais de alimentação saudável, a gente já fala mais de alimentação consciente. Esse é um conceito que eu estou trazendo fresquinho para você. Consciência, bom adianto. Alimentação consciente. Por quê, Cris? Será que comer açúcar sempre não é saudável? Ou você está ali diante de uma festa, de uma comemoração, e você comer aquele seu pedaço de bolo numa ocasião que não te prejudique a saúde? Aquele pedaço de bolo é saudável para você? Pode ser, ocasionalmente. Pode ser, ocasionalmente. Ai, que bom. Porque ontem eu comi um pedaço de bolo. E é isso. E fizeram um bolo surpresa para mim. Não é? Aí o meu mesmo lá de casa, eu nunca comi, resisti. Mas aí quando... Como? A pastora Helena Raquel. Um beijo, minha pastora. Trouxe o bolo depois de um culto abençoado. Linda. Aí eu comi. Comi e estava uma delícia. Então estou perdoada. Naquele momento, o bolo foi um alimento saudável para você. Ok. Porque a gente tem que entender que não existe essa questão que a gente tende a colocar. E até muitos nutrólogos, muitos nutricionistas, muitas pessoas que trabalham com saúde colocam muito alimento nesse lugar de vilania. É, a gente fica vendo. Sim, vilão, mocinho, vilão, mocinho. Não existe isso hoje em dia nos conceitos mais modernos de nutrição e nutrologia. Uau. Todo alimento, ele é permitido desde que você tenha consciência alimentar. Desde que aquele alimento, ele caiba naquele momento da sua vida. Como, por exemplo, uma festa. E a gente chama isso de alimentos de saúde social. Alimentos que pertencem à saúde social. Porque é muito desagradável, às vezes, você estar numa mesa e isso faz com que muitas pessoas não sigam dietas. Não consigam aderir a uma mudança do estilo de vida. É verdade. Porque você começa a ter um prejuízo na sua vida social. E nós, a grande parte da nossa saúde é saúde social. E como que a gente vai atribuir saúde a uma coisa que você tem um prejuízo social. Se você fica o tempo todo medindo as calorias. Não é, Cris? A gente deve ficar até mais ansiosa, né? Fica nervosa. Eu não posso, mas eu quero comer chocolate. Gente, ela é formada em medicina, tá? Porque ela sabe tudo. Ela já ligou uma coisa com a outra. Eu sou mulher. Cris, é isso. É isso que a gente já vem conversando, né? E eu acho que você está desenvolvendo essa visão de alimentação consciente. Medicina do estilo de vida. É isso que você está me falando. Isso é parte da medicina. A gente sabia que existe isso? Medicina do estilo de vida? Com toda a ciência? Explica pra gente. É exatamente essa consciência do que pode e não pode comer. Nada com exagero. Fantástico. Exatamente isso. Um pouquinho pode, desde que aquilo não vire uma compulsão. Um hábito. Agora, exatamente. Porque se aquilo virar um hábito, muitas vezes aquilo vai trazer um prejuízo muito grande pra sua saúde. E não é isso que a gente tem como foco. A gente tem como foco a saúde e a longevidade. Queremos viver 100 anos com vitalidade. Pois é, é possível a gente ter uma vida, viver? Porque hoje as pessoas estão vivendo mais. Devido à ciência, vivem mais tempo, né? Sim, sem dúvida. Mas viver também doente já não é tão fácil assim. Viver com saúde? Como é que a gente consegue chegar aos 100 anos? Canta aí a segreda. Essa é a proposta da medicina do estilo de vida. Que é uma medicina totalmente baseada em evidência. Que vem dos estudos americanos, dos estudos europeus, australianos. E traz a concepção de uma intervenção estruturada em seis pilares da saúde. Alimentação, exercício físico, que já muda um pouco o foco. Não é exercício físico em si, é movimento. Você veio caminhando até aqui e já tá contando. Opa! Aí, gente! Você subiu três nossas giscadas? Tá contando. É o movimento total que você faz no seu dia. Independente de ser uma coisa, exercício físico, atividade física. Então, esse é o segundo pilar. Então, tem alimentação consciente, que a gente já abordou. Tem o exercício físico. Tem o sono reparador. Como é que é sono reparador? É você acordar descansada. É você ter a sensação de que você dormiu. É não ter múltiplos despertares à noite. Despertou três, despertou quatro, despertou cinco vezes. Não, você deitou, dormiu. No outro dia, você acordou com a sensação de quem dormiu. Isso se chama sono reparador. O manejo do estresse, que é o mal dos nossos dias, né, Cris? Gente, a gente vive uma vida muito estressante. É trânsito. Muita ansiedade, muito estresse. Trabalho, e filho, e casa. E compromisso um atrás do outro, né? E aí, minha querida? Mulher sobrecarregada. Como manejar isso? Porque não é você... Você não consegue tirar o estresse da sua vida. Nem é esse o objetivo. Porque o crescimento impõe estresse pra gente. Né? A medida que a gente vai galgando etapas na nossa vida... Mais responsabilidade você tem. Mais te cobram. Quanto mais alto você chega, mais você é cobrada. Não é? Então, uau. Exatamente. E como é que maneja isso? Ah, então eu não quero ser uma pessoa que faça sucesso. Não quero ser bem-sucedida. Não quero ser bem-sucedida pra não me expor ao estresse. De modo ou como? O mundo precisa de Cristina Asmel. De Jaqueline. De Jaqueline Ney. De profissionais super competentes nas suas áreas. E a gente vai falar, não, porque eu não quero ser submetido ao estresse. Vamos aprender a manejar isso. E relacionamentos positivos. Esse é um ponto fundamental da medicina do estilo de vida. Que conforme eu falei, é totalmente baseado em evidência. Que é você usar a sua rede de apoio. Os seus relacionamentos pra se curar. E não pra adoecer. Porque tem muita gente que se fecha. Porque foi ferido. Magoado. Nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca mais vou me abrir com ninguém. Nunca mais saio de casa. Tô com raiva. Tô magoada. E as pessoas, às vezes, nos ferem. Mas as pessoas também podem nos curar. Não é isso? Exatamente. E isso gera, tanto quando gera adoecimento. A gente identifica. Quanto gera cura. Até o próprio contato médico-paciente. A relação de confiança que se estabelece. A relação de segurança. Isso já é parte da terapêutica. E por último, mas não menos importante. A relação de substância. De consumo de substâncias tóxicas. Como o álcool. O tabaco. Drogas ilícitas. Hoje em dia a gente já vê o consumo exagerado de telas. Que gera muita doença. Gera muita ansiedade. Esses são os seis pilares. Que a gente avalia e intervém como médico. Como médico. Como profissional de saúde. A gente não só avalia e fala. Cris, a sua alimentação precisa melhorar isso, isso. Sim, fiz uma avaliação e fiz uma intervenção. Como você vai melhorar? Esse é o grande diferencial da medicina do estilo de vida. Como e uma outra grande pergunta. Pra quê? Pra que você quer viver 100 anos, Cristina? Pra quê? Quais são as suas expectativas do que você vai estar vivendo com 100 anos? Ah, Vera, minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho 60 anos. Eu gostaria de vê-la terminando a faculdade, se casando, tendo filhos. Eu tenho esse sonho de ver. Não quero dar trabalho, né? Que a gente fica pensando. Não quero ser uma velha chata, pelo amor de Deus, né? Velha é o inimigo. E a gente, eu digo assim, a gente não fica velha e fica loura, né? Eu tô me sentindo tão linda, gente. Doutora, obrigada. Olha, quando eu me consultei com ela, né? Que a doutora Fabiana Valera disse, eu tenho uma equipe maravilhosa. Porque eu fiz uma cirurgia, mas um dia eu vou gravar um meu cast explicando tudo sobre isso. Ainda não vou dar spoiler. Já dei, né? Que ela cuidou de mim, né? Porque existe um pré-operatório, pré-cirúrgico. Que você tem que, né? Tá com os exames tudo, não é isso, doutora? Tudo lá em cima. Porque sempre há uma perda com a cirurgia. Sempre, é lógico, a pessoa perde sangue. É aquela coisa normal. É cirurgia, é cirurgia. Então, a gente estando bem, a gente consegue ter um pós-cirúrgico melhor. Não é isso, doutora? Sem dúvida. A gente tem um programa, né? Como você disse. Como é que é o nome? Com a maior cirurgiã plástica do Brasil. Eu falo que é do mundo, porque ela é muito minha amiga. E a gente se apoia muito nesses projetos. E realmente, o resultado que a gente tem obtido são resultados surpreendentes, né? É de deixar a gente muito feliz mesmo com o que a gente tem presenciado na prática clínica, no dia a dia. Usando a cirurgia plástica, Cris, como uma janela de oportunidade para apresentar a medicina do estilo de vida para essas pacientes. Para apresentar a nutrologia. Para incentivar o autocuidado feminino. Porque a mulher, ela é o pilar central da saúde da família. Sim. Quando você muda a saúde de uma mulher, você muda a saúde de uma família. Quando você muda a saúde de uma família, você muda a saúde de uma sociedade. Então, através dessa entrada da medicina do estilo de vida, nesse momento que ela está aberta a ouvir, a aplicar na vida dela. Tudo que tiver necessidade de aplicar para que a cirurgia seja bem sucedida. Seja segura. A gente apresenta, olha, são os seis pilares. E de uma maneira muito simples, né, Cris? Muito. Não tem nenhum, uma coisa muito rebuscada, é aplicável, é efetivo. Então, a gente tornou isso um protocolo de preparação para a cirurgia plástica, de aceleração da recuperação cirúrgica. Tem um impacto na cicatrização, no menor custo para o paciente, porque ele está melhor, ele pode voltar a trabalhar mais cedo. Tem muitos profissionais liberais que dependem do seu trabalho para, né, para ter a sua renda preservada. Então, é uma pessoa que está com mais bem-estar. Não, menina, foi incrível. Não, quando eu fui conversando com ela, ela disse, não pode tomar café. E eu gosto de cafezinho. Mas eu também não tomo tantos, mas olha, ela também não proíbe nada, porque você já cria uma ansiedade de dizer que não pode. Não pode comer chocolate, não pode comer açúcar, aquela coisa toda. Ela não diz nunca que não pode, ela evite isso e aquilo. Não, um cafezinho pode. Então, só porque ela disse que podia, eu não senti vontade de tomar um monte. Eu tomei um zinho pela manhã, que eu gosto de tomar um café para acordar. E durante o dia, às vezes à tarde, eu preferi até um chá de frutas vermelhas. E comecei a experimentar outras coisas que eu achei incrível. Consegui ficar sem comer açúcar e estou até hoje, basicamente sem comer açúcar. Não senti vontade. Parece que quando você começa, mais vontade dá de comer. Chocolate, que eu gosto de sentar para ver um filmezinho e comer uma barrinha de chocolate, né? Não botei chocolate na minha boca, nem de recheio de bolo, nem de nada. E não estou com desejo, aquela coisa, tem que comer um chocolate. Ai, eu estou na TPM, essas coisas que a pessoa fica, né? Toma! Não. E é engraçado como mudou a minha mente. É esse o trabalho individualizado que vocês fazem conosco. Não é aquela coisa engessada, olha, está aqui. Imprime, passa para ela a mesma coisa, passa para ela a mesma coisa. Não, para cada um, vocês olharam de um jeito diferente. Porque cada um tem a sua própria necessidade. Com certeza, minha querida. E está sendo, assim, incrível. Eu emagreci muito. Eu estou... Ela disse que eu vou um dia não precisar usar cinto. Que eu estou me recuperando, que tem um mês e pouquinho que eu fiz. Mas eu estou tão bem, eu estou tão linda. E quando eu me olho no espelho... Que linda! Eu estou feliz, gente. Falei, olha, gente, eu estou muito bem. As pessoas... O que você tem? Nossa, você está tão bem. Eu falei, é... E é esse bem-estar. Que a gente... Jaqueline, toda essa equipe maravilhosa. Né, Cris? Esse é o bem-estar que você está narrando de maneira tão genuína, né? E eu quero aqui te honrar de público. Eu já falo isso com você lá nas consultas. Mas uma paciente extremamente disciplinada. Engajada, aderiu a tudo que a gente pediu. Mesmo relatando que era difícil, cafezinho, doutora Jaqueline, cafezinho. Tá bom, Cris, vamos com um, então. Porque no pré-operatório, gente, é uma... São características muito específicas para a preparação cirúrgica. Então, tem substâncias que a ciência já mostra pra gente que devem ser evitadas pra uma cicatrização mais segura, mais rápida. Uma recuperação também mais rápida no pós-operatório. E todas essas substâncias no protocolo a gente evita, né? Então, isso pra toda paciente. Mas é claro que vem apresentando... Algumas pacientes que vêm apresentando algumas características de desejar mais um alimento que o outro. A gente vai adaptando tudo ali pra que o objetivo, Cris, de todo esse trabalho que eu faço com a doutora Fabiana Valera é aumentar a segurança e o acolhimento da paciente. É que vocês se sintam seguras porque realmente... Tem uma amiga minha que brinca. Ela falou, vocês estão virando protocolos de aviação. Isso é igual protocolo da engenheira? E ela fala, isso tá igual protocolo de aviação? Eu falei, ué, é o nosso objetivo que seja tão seguro quanto voar. Que você vá pra uma cirurgia plástica com todo. E a gente controla, você sabe, né? Muitos fatores. Nós controlamos muitos fatores pra saber isso aqui tá ok, isso tá ok. Vai dando aquele checklist ali de muitas coisas que estão ok. Pode operar. Essa segurança, realmente, a gente sente. Mas com amor, né, Cris? Eu te confesso que eu tinha medo. Eu tinha medo, né? Falei, ai meu Deus, a gente ouve tanta história. Mas quando você chega, a doutora chega e todo mundo vem, explica tudo direitinho. Você vai fazendo os exames. Porque se houvesse qualquer risco, eles não operariam. De jeito nenhum. Nem você insistir. Mas eu vim do Japão. Não interessa. Vai se recuperar primeiro, porque a sua vida é preciosa. E aí você descobre o valor que você tem, o quanto você é amada e cuidada por uma equipe que não tá preocupada com o dinheiro. Tá preocupada com a sua saúde, o seu equilíbrio, o seu bem-estar. A gente percebe que o amor tá em primeiro lugar. Que a excelência tá em primeiro lugar. E eu tô assim... Eu vou poder usar uma camiseta jeans, uma camiseta de algodão, com uma calça jeans. Minha vida inteira eu usei cinta apertada, gente. A vida inteira. E eu tô assim, tão feliz com o resultado. Muito feliz. Eu quero dizer pra todas vocês, que têm medo aqui, com essa equipe, não precisa se preocupar. Vem com fé, vem tranquila. Porque esse pós-operatório foi incrível. Incrível. A gente só tem a agradecer a Deus por isso. Amém. E mesmo ela lá na Noruega, a gente fazia as consultas online. Todas em teleconsulta. Acompanhando passo a passo. E é muito lindo também de ver, sabe, Cris, seu olho brilhando quando você fala disso. Porque eu lembro da gente ter conversado antes de você entrar no centro cirúrgico. Eu tava lá na Noruega, não tava aqui no Brasil. E eu falei, minha querida, aumente as suas expectativas. Porque Deus vai te surpreender. Você vai viver um processo que você vai entender depois, lá na frente. Hoje eu tô te falando isso agora, mas você vai me entender lá na frente. E ela tá, essa mulher linda, iluminada ainda mais. Porque sempre foi linda e sempre foi iluminada. E isso traz pra gente realmente uma sensação de dever cumprido, de é isso mesmo, de propósito. Eu lembro que quando eu conheci a Fabi, nós somos amigas há muitos anos, trabalhamos juntas há pouco tempo, porque eu tava na terapia intensiva. Depois eu tava fazendo minha formação em medicina do estilo de vida. E ela sempre falando comigo, Jaque, vem trabalhar comigo. A gente precisa se unir, amiga, pro bem dessas pacientes. Falei, eu vou no momento certo agora e eu ainda não posso. Porque eu ainda tô aprendendo coisas pra gente realmente poder aplicar. E eu falei, o dia que quem nos apresentou, eu e a Fabiana, foi uma amiga em comum, é uma das nossas grandes amigas, que é a Fernanda. A Fernanda Brum. Foi a Fernanda? Foi. Fê, um beijo. Ah, você é uma benção. Ela é uma benção. Ela é linda por dentro e por fora, né? É uma amiga muito especial, muito querida. Beijo, Fê. E a Fê nos apresentou numa conferência que eu fui palestrar em 2017. Eu fui falar sobre a minha experiência do CTI. O tema da minha palestra foi CTI é o corredor da vida. E a gente falou ali de uma maneira, foi muito emocionante, nós nos emocionamos. E ali, Fabiana estava falando sobre a estética, nessa conferência também. E a importância disso pra mulher, pra autoestima, pro resgate. E eu lembro que um dia, ela falou assim pra mim, você trabalha com o quê? A Fernanda nos apresentou. Eu falei, ah, eu sou intensivista. Ela, nossa, intensivista. E você, você trabalha com o quê? Ela falou pra mim, eu resgato mulheres. Aí eu fiquei pensando, qual especialidade ela é? Mas ela falou com tanta firmeza, falou, eu resgato mulheres. E aquilo me impactou. Eu falei, nossa, que resposta interessante, né? Vou entender. Eu ainda falei com ela, quero entender melhor esse resgate, como é que ele acontece. E ali, a gente teve uma afinidade imediata. E somos amigas e irmãs. E as nossas filhas são muito amigas também. E hoje nasceu esse trabalho, esse projeto que já tem dois anos, o ACERMEV. E agora o LIPEMEV, que é o mais recente, que a gente agora tá cuidando de uma área delicada, Cris. Com tanta vulnerabilidade feminina, que é uma doença da população feminina e que enfrenta muito preconceito, que é o Lipedema. O que é o Lipedema, pra quem não conhece? O Lipedema é uma doença do tecido adiposo, que o acúmulo de gordura no corpo, principalmente feminino, ele é, de uma maneira, disfuncional. Ele acontece em algumas áreas específicas. E ele deforma o corpo da mulher. E aquela gordura não é só uma gordura que dá uma deformidade estética. porque ela é uma gordura inflamatória. Ela é inflamada, ela deixa a mulher mais ansiosa. Traz uma série de repercussões pra saúde dessa mulher. É uma doença, já foi reconhecida pelo CID11, né? Como tem CID, tem Código Internacional de Doença. E vem, a gente vem procurando entender de que forma a gente pode unir a neutrologia e a cirurgia plástica pra cuidar dessas queridas. Sim, sim. Nós descobrimos, tanto eu quanto Fabiana, que nós temos Lipedema em grau leve, porque a gente tem um estilo de vida bem equilibrado, mas através dos critérios, quando a gente foi estudando, a gente entendeu que a gente preenche critério. Muitas mulheres preenchem critério. E a característica do Lipedema é que é um acúmulo de gordura mais na parte inferior do corpo em relação à parte superior. Nas coxas? É mais em quadril, coxas, e pode vir até o tornozelo, mas poupa pés e mãos, então faz às vezes um sinal de manguito, um sinal de garrote no pé, porque vem aquela gordura até o pé e depois fica o pé magro. E muitas vezes o tronco é poupado, porque fica com aquele tronco magro. Com certeza você já viu uma mulher que eu estou falando e você está lembrando dessa estrutura. Isso é quando a gente vai falando sobre Lipedema, a gente vai trazendo essa informação para as pessoas. Para você ter ideia, minha filha Ana, nós vamos contar a história dela depois, ela falou comigo outro dia, que ela estuda lá mesmo e falou, mamãe, minha professora tem Lipedema. Ela já reconhece. A gente vai falando e as pessoas vão reconhecendo e muitas vezes vão fazendo autodiagnóstico e aí vem para a consulta e a gente tem que ter um protocolo estruturado como a gente tem para vocês, para elas também, para oferecer essa segurança, esse acolhimento, para elas verem que não estão sozinhas. Aí nós montamos uma equipe multidisciplinar com psicólogo, professor de educação física, fisioterapeuta, porque o Lipedema ele tem essa necessidade dessa abordagem multidisciplinar. Então, fui agora para o Congresso Internacional do Einstein, a gente falou numa mesa sobre Lipedema, moderei uma mesa lá, conversamos muito sobre isso, tem congressos já internacionais trazendo luz para essas pacientes, o que é necessário fazer. E com certeza, os seis pilares da MEV, como a gente já falou, vai fazer parte do tratamento. E estou sabendo que vocês ganharam um prêmio, ela não gosta de falar, ela é muito simples, muito humilde, mas conta para a gente, a gente quer celebrar com vocês. A gente ficou muito feliz, nós levamos esse trabalho para o Congresso Internacional do Einstein, fomos selecionados entre os 12 trabalhos lá para ser apresentado, já com 140 pacientes, e com esses resultados de índices altíssimos de alta em 24 horas, 99% das nossas pacientes vão de alta em 24 horas. Eu fui uma delas. Você é uma delas. Eu fui para rapidinho. E é uma cicatrização acelerada, uma cicatrização perfeita. Outro dia tem uma história interessante que a gente viveu essas últimas semanas, que a paciente perguntou qual era o tratamento que a gente dava as fotos que eu para o Instagram se tinha tratamento. Se tinha tratamento. Aí a gente falou, tem um tratamento, tem um protocolo, o nome dele é acermédia. De dentro para fora. Aí ela achou o máximo. Aquilo a gente brincou, falou, tem tratamento. Dá trabalho, mas vale a pena. Vale mesmo, gente. Porque já está fininha a minha cicatriz. E a tendência é desaparecer, né, Cris? Esse é o nosso objetivo, mas tem que ter o que você teve, minha querida, a disciplina, a vontade de fazer. A gente dá as orientações, mas é um trabalho em conjunto. Equipe médica e paciente. E família, rede de apoio ali para dar total condição para a paciente poder colocar tudo em prática. Logo no pós-operatório. Muito importante o apoio. No pós-operatório. É, porque tem movimentos para levantar, todo o cuidado que tem que ter, como sentar, o que fazer. Eu só sei que eu devia ter feito antes, tá? Eu só... Mas tudo bem que tudo acontece no tempo certo, né? Então, obrigada, Senhor, que ainda estou viva, ainda dá tempo. E eu quero dizer para você que você, tendo saúde, não tem essa idade, tem idade para fazer cirurgia. O que importa é como você está, por dentro e por fora. O importante é você se cuidar, se amar, porque a gente tem uma vida aqui para viver e a vida é eterna. Mas, nessa vida, vamos fazer o melhor para nós, para as pessoas que nós amamos. Porque se a gente está feliz, como coluna que somos, toda a nossa casa vai bem, né? A nossa vida profissional vai bem, social, espiritual. É um conjunto, né? Com certeza. Então, isso é muito bom. Mas eu quero saber daquela história que nós estamos terminando aqui porque tem uma fila de médicos para ela fazer ainda o podcast dela e eu entrei bem, assim, no intervalo. Conta para a gente aí o que aconteceu que foi um virar de chave na sua vida. Foi um momento muito decisivo. Conta a tua história. É, e aí que a nossa história se encontra, né, Cris? E nós só viemos descobrir isso hoje, conversando sobre isso. depois que eu terminei a nutrição aqui no Rio e fiz o mestrado, fui ser pesquisadora da Universidade Federal aqui do Rio, mas chegou o momento que a gente precisou optar por uma mudança ou permanecer aqui no Rio ou mudava para o Espírito Santo e em prol de ter pretensão de construir uma família, de ter filhos, a gente optou por uma capital um pouco menor para poder ter um pouco mais de tranquilidade ali com as crianças e a gente não tinha filhos ainda, mas aceitamos a possibilidade de ser transferido para lá e eu fui para o Espírito Santo e lá engravidei do meu filho Arthur que tem 19 anos hoje. Beijo, Arthur. Meu lindo, está fazendo medicina já. Oh, meu Deus. A mamãe está morrendo de saudade porque saiu de casa tem seis meses e é difícil essa parte. Ele está onde? Ele está aqui no Brasil ou está lá na Noruega? Ele está em Milão. Está em Milão. Está em Milão. Ai, gente. Estudioso, Cris. Estudou muito, estudou muito, batalhou muito. A mãe é suspeita para falar, né? Ele tem exemplo em casa, né? De inspiração. E aí, quando a gente terminou essa parte de... Foi para o Espírito Santo, né? Tivemos o Arthur e depois do Arthur a gente logo queria ter um outro bebê. E eu engravidei logo, ele estava com um ano e eu tive um abortamento espontâneo. Então foi muito doloroso para a gente, né? Aquele abortamento espontâneo e passamos por aquele período. Eu procurei um médico, um ginecologista. Falei, olha, eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance para preparar meu corpo para essa nova gestação porque eu desejo ter mais um filho, pelo menos. E eu não vou perder a esperança. Foi doloroso, tive que passar por coretagem. Todo esse processo que é mulher que tem um abortamento espontâneo, né? E eu me preparei muito, inclusive espiritualmente. E eu lembro que eu cantava uma canção, que eu ouvia uma canção. Eu falei com você que eu ia me emocionar. que chama O Milagre da Vida. E eu descobri que é dessa lindeza. Eu sou o milagre da vida. Ah, Cris. Milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer. Pois Ele quem me fez nascer. Amém, querida. A Novo Tempo tocava muito essa canção, né? Alguém me falou dessa canção. Eu ouvi e eu acreditei que eu seria mãe novamente. E a Ana está aí com 17 anos. Ai, que beijo. Ela é o seu milagre. Ela é. Foi o motivo da gente ter ido para a Noruega porque ela sonhava estudar lá na Europa e meu marido aplicou no trabalho dele e foi selecionado para essa vaga lá. e quando ela desceu as águas, né? Fernanda e Emerson batizaram ela antes da gente ir. Ai, que beijo. E a gente cantou essa música para ela porque ela estava nascendo de novo, né? Sim. E é uma canção que marcou muito a gente te conhece. E aí eu falei... Depois eu fui conversando com ela e falei Cris, eu te fiz uma descoberta. Você que cantava a canção da Ana. Que bom. E é isso, gente. Eu acho que essa relação que a gente constrói de confiança, médico-paciente é tão importante para vocês pacientes quanto para a gente médico. Porque quando eu vi a Cris fazendo tudo que precisava ser feito e cada dia melhorando e feliz falava Doutora Jac, eu estou muito bem. Abri a camerazinha assim. Aí eu falava gente, que coisa incrível. Que alegria vê-la tão bem. Assim como ela todas as nossas pacientes, né? E a gente... Algumas vezes, Cris, a coisa sai realmente do prumo, sai do fluxo natural e nós estamos preparadas para acolher vocês também nesse momento e a coisa não flui. Nós tivemos uma paciente que teve uma perda familiar do pai num momento de pós-operatório. Então a gente estava ali para acolher. E é isso, para dar segurança a ela da recuperação. Entramos com um apoio psicológico, vamos cuidar de você. Nós estamos lá, nós somos mulheres que cuidam de outras mulheres. As mesmas vulnerabilidades que vocês têm enquanto pacientes, nós temos como médicas. e a gente entende e procura também se acolher. E cada abraço que vocês trazem para a gente, esse convite incrível, minha querida, eu quero te agradecer muito por estar aqui uma alegria para mim mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada por você existir, obrigada pelo seu tempo, nem teve tempo de intervalo só para estar aqui no meu cast com a gente. Então, olha, eu quero que você deixe suas redes sociais, porque a gente quer seguir você, aprender com você e estar sempre juntinho daqueles que amam e que podem nos ensinar a ter uma vida mais saudável. Passa aí para a gente suas redes, vai. Como a gente te encontra? Me encontra na doutorajaqueline.ney que é o meu Instagram, arroba doutorajaqueline.ney e também no YouTube que a gente tem o podcast que é o HealthCast, que meve é essa? Explicando para as pessoas, a gente traz, já está na terceira temporada, a cada temporada a gente tem seis episódios, traz colegas médicos falando da aplicação da medicina do estilo de vida, mudando essa visão, é o que a gente chama a Cris de Medicina 3.0. É uma nova medicina que não exclui a medicina convencional, mas que agrega conceitos lá de Hipócrates, conceitos milenares, baseados em evidência para poder transformar a medicina de quem vai viver cem anos, eu quero viver cem anos com vitalidade, eu tenho certeza que você também. Então é esse conhecimento agregado, então tem o YouTube, o canal também é doutora Jaqueline.ney.ney Jaqueline é J-A-C. Ah, é verdade. Que eu é, né? Tem um C. Tem um C ali. Antes do quê? Mas a gente vai escrever aqui para você poder seguir o arroba e tudo mais e aprender com ela. Doutora, muito obrigada por me dar essa mãozinha aqui, eu te amo. Te amo também. Obrigada por tudo que vocês têm feito por nós, mulheres, e que vocês possam ter aprendido muito, curtido, se amado, vencido, vencendo os desafios, não desistindo, tendo, seguindo o protocolo de como ter uma vida melhor. Doutora Fabiana Valera, um beijo. em breve teremos o nosso MelCast com ela. Eu vou mostrar o antes e o depois, hein? Por enquanto, aguardem, porque em breve, em breve a gente vai ter tudo isso. Deus te abençoe. Um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo MelCast. eu te abençoe. Tchau, Tchau,